O que queres que eu faça, é, sempre que tu passas, deixas assim, Por eu te lembrar de te dar, os votarão são quando fores pra mim, E eu sei que no mundo não estás, mas e se eu ficar aqui, Será que é o meu pai, o pai é que te traz? O que queres que eu faça, é, sempre que tu passas, deixas assim, Por eu te lembrar de te dar, os votarão são quando fores pra mim, E eu sei que no mundo não estás, mas e se eu ficar aqui, Por eu te lembrar de te dar, os votarão são quando fores pra mim, E eu sei que no mundo não estás, porque tu passas assim, Depois voam te lembrar de te dar, os votarão são quando fores pra mim, O que é isso? O que é isso?